Oi, gente! Hoje a gente vai fazer um piquenique com a Gincana e vai até a recriação. Todos, quase todos os meus amigos vão falar. Vai ser bem legal. E olha o meu cabelo. Então, vai começar a minha rotina da tarde. Se vocês querem acompanhar, vem comigo. Tá correndo dois, Morena. Faz lixo. Vamos lá, primeira rodada Vamos lá, vamos lá Gente, eu adoro as brincadeiras que é suja, que molha, vocês gostam? E eu vou começar a brincar Marina, fala Inácio Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bem, Lúcio! O Lúcio está bem, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL